A segunda onda do Covid-19 chegou. Estamos em estado de alerta. E com o objetivo de salvar vidas, a Prefeitura de Quirinópolis tem intensificado ainda mais as ações de fiscalização contra o novo coronavírus. Não deixe o vírus espalhar. Nosso objetivo é garantir segurança e saúde coletiva. Lembre-se, amigo comerciante, evite multas. Não permita a entrada de pessoas sem as devidas proteções. E se precisar, fale com a fiscalização. 9-84-15-62-25 Prefeitura de Quirinópolis